Você tem dúvida se o produto que comprou é físico ou digital? Os produtos físicos são aqueles produtos palpáveis que você compra e recebe na sua casa através de um serviço de entrega. Já os produtos digitais, como o próprio nome diz, são produtos entregues ou consumidos através da internet. Eles podem ser e-books, cursos online, planilha, entre outras variedades de formatos. Mas agora vamos ao assunto principal desse vídeo. Como saber se o produto que você comprou ou deseja comprar é físico ou digital? O primeiro passo é observar as informações da página de vendas do produto. Leia atentamente todas as especificações e se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o produtor através do e-mail informado no site. O segundo passo é verificar as informações solicitadas lá na página de checkout. Quando se trata de um produto físico, é normal que o dono do produto vendido peça os seus dados residenciais, como o seu endereço, o CEP e a sua cidade. Agora, se for um produto digital, ele pedirá apenas o seu nome e o seu endereço de e-mail. Ficou claro para você? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente através deste e-mail aqui embaixo ou pelo chat do Facebook. Ficou claro para você?